Não tem recurso para a educação popular, capaz de educar o povo brasileiro numa nova consciência crítica, capaz de tirar da exclusão do analfabetismo, do letramento, da escrita, sem falar do analfabetismo digital, milhares de brasileiros e brasileiras excluídos de qualquer acesso a direitos sociais básicos. É essa a nossa luta. Estamos juntos para que a gente possa realmente superar mais essa chaga, que é a falta de recurso para os direitos sociais básicos. Nessa luta da auditoria cidadã, nesse sistema perverso da dívida pública, nessa política neoliberal que esmaga e atinge a nossa população em nosso país.